E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, certo? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais uma estratégia que dá Batch365 pra vocês estarem lucrando aqui na Batch365, né? Pra quem não sabe, a Batch365 é um site de apostas esportivas, certo? Na qual você deposita no site e faz apostas esportivas, né? Totalmente confiável, né? Bastante famosa, patrocinadora, né? A Batch365 é patrocinadora inclusive da Liga dos Campeões De vários campeonatos bem famosos aí, né? Vamos aqui no site da Batch365 Eu vou explicar pra vocês como é que essa estratégia funciona É uma estratégia bem top, na qual você pode estar lucrando aí em minutos, galera Beleza? É questão aí de meia horinha pra você estar lucrando aí de certeza E o bom galera, o interessante é que realmente paga Todo mundo sabe que esse site de apostas eles pagam, beleza? Principalmente a Batch que é bastante conhecida Não tem aquela coisa, aquela desconfiança que você imagina Ah, paga ou não paga Não, aqui realmente paga, você obter um lucro e pode já sacar, né? Muito interessante é isso Estamos aqui no site da Batch, né? Mas antes de começar o vídeo, é claro, deixa seu like Vamos bater a meta aí de 10 likes nesse vídeo E se inscreva no canal aí Pra gente bater a meta aí de 30 inscritos essa semana Certo? Vamos bater 30 inscritos aí essa semana Então já vai se inscrevendo no canal E deixando seu like pra gente bater 10 likes nesse vídeo aqui Se a gente consegue bater 10 likes Então deixa aí seu like É... Como vocês estão vendo, a gente está no site aqui da Batch365 O que é que a gente vai fazer? É... Você pode também fazer essa estratégia no ao vivo Também Quanto Não É... Quanto nos jogos que ainda não começaram Eu vou escolher aqui Uns 4 jogos Certo? Pra eu fazer essa estratégia Estratégia bem top Na qual vai estar te fazendo lucrar aí Eu utilizo muito Vamos aqui É... No site da... É... Vamos escolher um jogo aqui que não começou ainda No caso eu vou pegar esse jogo aqui da Inglaterra Do Cardiff e do Derby Certo? Essa estratégia vai consistir em que? Você vai estar... É... Fazendo 4 jogos Colocando 4 jogos É... E mais de 2,5 O que é que é mais de 2,5? É mais de 3 gols na partida Ou seja Tem que sair 3 gols na partida Beleza? Vamos aqui Estamos aqui Desse jogo do Cardiff Eu vou pegar esse jogo do Cardiff aqui Cadê? Eu vou caçar aqui gols Lembrando que você tem que assistir esse vídeo até o final Pra você entender direito a estratégia No final você vai ver o tanto de dinheiro que vai dar Estamos aqui Olha só Mais de 2,5 Mais de 2,5 Eu vou pegar aqui Vou voltar Vou escolher outro jogo É... Vou pegar esse outro jogo aqui Vou pegar mais de 2,5 também Lembrando que é 4 jogos Mais de 2,5 Que eu expliquei pra vocês Manchester City É bem provável sair 3 gols também Bruce Dortmund Monte Labar também É bem provável Sai bastante gols Olha só Você pegando esses 4 jogos Que eu disse Mais de 2,5 Né? Depois que completar tudo Olha o tanto Olha a odd que fica, né? É... Você... Um exemplo Você pegar uma aposta aqui de 10 reais Você vai ganhar 111 reais de lucro Cara Você que não pode ir apostar muito dinheiro Certo? Você pegar uma aposta aqui de 15 Vai ganhar 167 Você pegar uma aposta aqui de 100 reais O mais interessante é de 100 reais Você vai estar obtendo 1.018 reais de lucro Né? Essa aqui é mais uma estratégia da Bet Que eu trouxe aqui no canal Espero que vocês gostem Que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido É... Inclusive E se você tem alguma estratégia Né? Boa aí Que você acha boa da Bet Que você já lucrou muito Certo? Que eu não conheça ainda Que eu não tenha conhecimento Pode... Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar lendo aí Eu vou estar trazendo no próximo vídeo É... Também vou estar começando a gravar mais vídeos aqui também do Paypal Certo? Da Bet365 Mais da Bet365 De estratégias da Bet365 E mais de dinheiro no Paypal Certo? Para vocês estarem aí lucrando Olha só aqui ó Se eu pegar essa aposta aqui de 100 reais Eu vou ganhar 1.018 reais de lucro Em um dia galera Simplesmente com essa estratégia Ou seja Tem que sair Só 3 gols na partida 3 gols na partida E você ganha O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem mais vídeos Ou seja Todo dia tem vídeos aqui no canal O vídeo foi esse Com mais uma estratégia da Bet365 Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa aí seu like Para a gente bater 10 likes nesse vídeo Vamos botar uma meta aí De 10 likes nesse vídeo Certo? E se você quer mais vídeos De estratégia da Bet365 E também eu trago vídeos aqui Sobre dinheiro no Paypal Você vai estar se inscrevendo No canal Certo? Que a gente está com a meta aí De bater 30 inscritos Daqui para o final da semana A gente quer bater 30 inscritos Para o final da semana Então se inscreve aí Para a gente bater esses 30 inscritos O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui galera Tamo junto É nóis Falou